Música Hey bro, eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Vou colocar até o... Eita, vou botar um boneco aqui, como ficou, meu Deus do céu Sai daí, ai, ai, nossa, quase não quei minha sombra no cilha fora Meu, o vídeo de hoje é um vídeo que vocês pediram muito, muito mesmo Há um tempo atrás eu fiz um vídeo 24 horas comendo apenas comidas rosas Depois eu recebi várias mensagens, João, faz comendo só comida azul, só comida laranja, só comida vermelha E gente, tem muitas cores por aí, né, não tinha como eu, sei lá, fazer vários vídeos e fazer de todas as cores Tipo, só laranja, só vermelha, só branca, só preta, só rosa, não sei o que E aí que eu tive a ideia de fazer o seguinte, eu vou fazer um contra, entendeu, meio que um versus, assim, eu versus a Maria Onde vão ser duas cores escolhidas, eu vou pegar duas cores aleatórias e vai ser essas duas cores, uma contra a outra Pra mim não escolher as cores, vai ser as cores do meu boné, ó, azul versus vermelho Então eu vou ser a cor azul e a Maria vai ser a cor vermelha Ela vai ficar 24 horas só comendo comida vermelha e eu 24 horas só comendo comida azul E olha que eu peguei de qualquer jeito, hein, gente, eu nem tava pensando em nada Eu falei azul e vermelha E agora só, vamos ver se a Maria aceita esse desafio, né Meu, e eu tô pensando aqui, eu não faço a menor ideia do que que eu vou comer que é azul Não sei, tipo, não tem arroz azul, nossa, ferrou pra mim Pra Maria é mais fácil, porque, tipo, fruta, morango, tomate, sei lá, tem um monte de coisa vermelha Tem um monte de balafine vermelha, um monte de coisa Agora, e eu? O que que tem de azul pra mim comer? Meu, não sei, não sei, a gente vai ter que ir no mercado ver isso aí agora, bro Vamos no mercado, bro! Deixa o like e se inscreve no canal se você não for inscrito E não esquece, ó, agora, agora, rapidinho, ó, deixa o like e se inscreve no canal Agora vamos pro vídeo, bro Mano, eu vim aqui pra falar de um jogo pra vocês, bro O nome do jogo é Egg Finder Mal nome gringo, né? Egg Finder E o jogo é basicamente aqueles joguinhos viciantes, sabe? Que você fica jogando, você começa a jogar e você não consegue mais parar de jogar Meu Deus do céu, eu tô mais viciado que tudo nesse jogo aqui, bro Ó, você abre aqui o jogo, aí você escolhe o persona Vamos pro coelhão rosa, bro Vem com o pai Calma Ai, 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 ai Tá vendo? Você não pode encostar nessas coisas Só pode pegar as bolinhas, tá vendo? Eu morri? Eu morri tão rápido que eu nem cheguei a ver que eu morri de tão ruim que eu sou no jogo, bro E nessa aba aqui da praia você escolher outros desafios, entendeu? Tem vários tipos de desafios E todos é a mesma coisa, assim, praticamente Você tem que comer as bolinhas e você não pode cair em nenhuma barreira, tá vendo? Vai comer as bolinhas tudo numa boa, bro Bem tranquilinho, tudo numa boa Gente, esse jogo é muito viciante, sério Eu tô jogando o dia inteiro E conforme você vai jogando, vai aparecendo outros desafios O jogo tem vários desafios legais, vários desafios diferentes E eu tô muito viciado, bro Tem pra iOS, tem pra Android Pra você baixar é só clicar no primeiro link da descrição Ou baixa o nome do jogo na sua plataforma aí, Egg Finder E aí vai lá na avaliação do jogo Deixa um comentário positivo e dá 5 pontos de estrela lá pro jogo, tá bom, bro? Deb for Haters, bro Baixa agora Egg Finder Estamos aqui indo pro mercado agora Vídeo de comida, Maria, é o que mais gosta, né? Comida de graça, vai comer que nem uma doida varrida Só que vai ser o seguinte, Maria Você vai comer só uma cor de comida E eu vou comer só uma cor, tá bom? Tá Você vai comer comida vermelha E eu vou comer comida azul Agora a gente tá indo lá no mercado Maria, você preferia ter comido o quê? Comida azul ou vermelha? Vermelha, né? É muito mais fácil, não é? Mas, porém, eu queria roxa Porque tem açaí Não, mas aí roxa, se tiver muito like A gente faz um roxo versus laranja Sei lá Ou verde E já fica com laranja? Não, eu quero ficar com roxo pra comer açaí Gente, eu tô pensando aqui Vou falar com a Maria, eu já falei com vocês O que tem pra mim comer de azul? Fala uma comida azul Blueberry? Não, mas blueberry é fruta E a fruta ainda é roxa A frutinha Verdade, né? Só se você amassar ela fica azul e outra Só tem fine, doce Só doce, né? Mas que doce que tem azul? Fala um doce azul Fala uma fine azul Tem chiclete, tem aquele de... Mas como que eu vou ficar 24 horas comendo chiclete azul, Maria? É 24 horas esse vídeo aqui Eu me dei bem Você pode comer, sei lá Maçã Não, maçã não Só pode comer a caça da maçã Mas, ó Várias fines Bala, chiclete Você também Morango Tomate Sei lá, pode comer um monte de coisa Vamos lá no mercado logo E lá no mercado a gente filmou pra vocês alguma coisa Bro Primeiro que a gente tá aqui nos refrigerantes E você se ferrou Porque não tem nenhum refrigerante vermelho E eu também Onde é que eu tô? Os únicos refrigerantes que tem de cor É só se a gente for um dia fazer comendo comida preta Porque tem coca Fanta uva Fanta laranja E... Mas eu acho que tem gatorade Tem gatorade rosa, né? Mas espero que tenha um gatorade azul Porque senão eu vou morrer de sede Imagina, eu vou ficar o dia inteiro sem beber nada hoje A Maria já achou o dela ali Não Esse aqui Esse aqui é bem mais vermelho, né Maria? E aí, ferrou E aí, eu vou ficar o que com sede? Você vai procurar uma bebida Azul? Não vai ter bebida azul, Maria Eu achava que tinha vitória Ah, vamos ver se tem suco Suco azul? Que suco Que fruta que é azul Mano, eu vou morrer de sede hoje Mas esse o que, né? Tem verde Tem laranja Tem essa cor que eu nem sei o que é isso Tem roxo Tem todas as cores Menos o que? Azul Que é o que eu preciso Meu Deus do céu Eu vou morrer de sede hoje Tô vendo A gente acabou de dar uma super volta A gente deu duas voltas, na verdade A gente achou o suco de morango pra Maria Um monte de coisa pra Maria beber Só que a gente não achou nada azul Então o que a gente vai ter que fazer? Jogar corante na água Pra mim não morrer de sede É eu, né? A gente Meu Deus, eu esqueci que a Maria é comida vermelha Mano, a Maria deu muita sorte Tem goiaba, tem morango Tem um monte de fruta vermelha Então, mas tá vendo? É vermelho, é pra você Agora pra mim já não tem o nada Olha isso, não tem nada azul Nada, nada, nada Vamos ver as partes de comida? Vamos Mas eu só tô com sede, juro Só de falar que eu... Tá bom, né? Tá bom pra você, né? Que tá com um suquinho de morango aí Gente, a Maria falou que quer comer gelatina hoje Aí tem gelatina de cereja e tem a de morango Qual você vai preferir? Eu hoje vou pegar de cereja Deixa eu ver Se a de cereja é vermelha É vermelha Então tá ok pra você Tem gelatina azul Azul? Nossa, é verdade Tem gelatina azul, gente A gente só precisa achar Nem gelatina azul a gente tá achando, mano Qual o bullying com as coisas azuis? Que eu não sei De tutti-frutti Nossa, eu não sabia que tutti-frutti era azul Porque você é burro Então, ó A Maria tem a gelatina, mostra a sua E eu tenho a minha Gelatina azul e gelatina vermelha Tá ok Pelo menos eu tenho alguma coisa pra comer Pelo menos Pra beber eu tenho? Não, mas pra comer eu tenho alguma coisa Pelo menos A gente também achou chiclete vermelho Porque vermelho tem tudo A Maria é privilegiada E chiclete azul Mas eu não gosto desse chiclete azul, Maria Ele é ardido Esse aqui é bem gostoso Mas esse aqui não é tão gostoso assim Mano, a Maria falou que tem esse aqui também pra ela Mas o Trident, ele é branco na hora que você tira Ele não é azul Toma, Maria Pega seu chiclete Gente, o meu chiclete eu vou comprar em algum bar aleatório, sabe? Pra mim não precisa comprar uma caixa inteira de um chiclete que eu não gosto Só que como é 24 horas eu vou precisar comer hoje pelo menos Então quando a gente parar em algum bar a gente compra Deixa eu ver Olha a Maria Tá virando um carrinho Tá com Gatorade Maria Você já parou pra pensar Que pra você tem fruta Tem um monte de coisa saudável E pra mim só tem chiclete e gelatina até agora Nem água eu posso beber Não posso beber nada Nutella é marrom, Maria É pra outro vídeo isso aí É pra outro vídeo isso aí Aí a gente veio na área da Fini, né? Na área gostosa Você queria esse? Mas não pode Olha o que você tem aqui, Maria Ó, ó Vermelho pra você, Maria Você não gosta? Então vamos deixar aí Não, não Eu quero mais sem cíclico Sem ser açúcar? Aí o outro é muito ruim, meu Deus Não tem, não tem Ai, tem sim Que droga, Maria Mais uma coisa gostosa Ah, gente O João não achou pra ele Eu não achei nada Só tem vermelho na sua mão A única coisa que a gente comprou pra mim foi gelatina até agora Eu encontrei minha mãe e meu pai no meio do mercado do nada A gente veio gravar eles aqui fazendo compra Põe aí, Maria Põe aí, Maria Joga aí, Mariense Mano, não foi combinado Eu juro Eu vim com a Maria aqui pra gravar E eles estavam aqui fazendo compra aleatoriamente Eu nem sabia que eles iam fazer compra hoje, por exemplo Maria, não tem nada azul pra mim Ferrou Eu vou ter que colocar corante em tudo Vai ter que colocar corante em tudo E eu não vou precisar Mas vai ficar ruim Porque eu vou botar água com corante Leite com corante Não sei o que com corante Vai ficar ruim Vem pra cá, Maria Aí não tem nada O que vai ter de azul aí? Eu tô ferrado Açaí é roxo Para Para de querer coisas que você não pode Eu queria uma Coca-Cola também Eu não posso beber Porque Coca é preta e não é azul Maria, achei um salgadinho azul Nossa, maior sorte Então aguarda aí Achei um salgadinho azul Que foi? Nem vem, não vai roubar É um salgadinho Esse amarelo aqui Tinha que ser azul Não, Maria Mas ele é azul, tá vendo? Ele é azul Não, então vai Tá bom Tá bom Tentei te enganar Não deu certo, bro Que droga Tem danone azul? Danone azul? Eu acho que tem Vamos ver Deve ter algum danone azul Vermelho tem Ah, não Tem danone rosa Todos vermelhos tem Não, mas é rosa É rosa É de morango rosa Verdade Gente, tem coisa verde Pra mim beber Só que não tem azul Mano, como pode? Não tem azul Se fosse embalagem Você poderia pegar ele Não, se fosse embalagem Eu ia poder comer salgadinho Bis Eu ia poder comer Porque o bis é azul Muita coisa Só que não posso comer A Maria tá caindo aí Meu Deus do céu Gente, eu peguei um iogurte desse Pra mim Eu sei que ele é branco Não é azul O que eu vou ter que fazer, Maria? Mais uma vez Botar corante Porque os danones são todos rosas E se você colocar corante vermelho Ele não vai ficar tão legal Porque é rosa E eu não tenho danone vermelho Mas você tem finis Tem um monte de coisa Tó, segura pra mim Que eu não tenho mais nada Finge que é vermelho Não, não tem nada de fingir nada Que é vermelho não, Maria Agora a gente vai comprar morango Pra Maria Porque ela falou que com morango Ela consegue fazer suco de morango Ela consegue fazer um mousse Ela consegue fazer doce Ela consegue comer o morango Consegue fazer várias coisas com morango E fala uma fruta azul aí Pra mim comer Hein? Não tem fruta azul Não tem Não, mas eu sei É blueberry É blueberry Mas não vai ter aqui, Maria É fruta exótica É blueberry É blueberry sim Só que a gente não vai achar agora Ah, mano Eu tô muito triste, juro Eu, mano Eu sabia que eu tinha que ter escolhido outra cor Se vocês querem que a gente passe com outra cor Comenta aí embaixo Bro, eu só vou fazer um dab pra haters triste Aqui, ó Dab pra haters triste Maria Eu te dou 5 reais Se você der uma mordida na cebola 5 reais? É Só cheira então Cheira bem forte Cheira, tem que dar um cheirão Perdeu 5 reais Não, não Desisto, desisto Desisto Vamos embora Cheira Sai, sai Mano, eu falei pra me cheirar Você colocou na minha Credo Mano, mais uma vez Todas as vezes que a gente vem no mercado Acontece isso A gente foi brecado A gente não pode mais gravar Aí eu falei pro cara Moço, eu posso só terminar o vídeo? Pelo menos esse deixou Porque geralmente eles mandam apagar o vídeo Fazer várias coisas Então quando a gente chegar em casa A gente mostra as coisas que a gente vai comer E fazendo as nossas refeições normais Ela de comida vermelha E eu de sem comida, né? Porque até agora a gente achou pouca coisa azul Deve para o haters, bro Deve para o haters, bro Deve para o haters, bro Posso nem mudar daqui a pouco Deve ser Deve Meu Deus, a gente vai ser expulso, Maria Meu Deus Eu estou com vergonha Oi? Eu estou com vergonha Estamos com vergonha A gente vai ser expulso Uma hora depois Gente, o que basicamente vai me salvar Vai ser isso aqui Que é o corante azul Vou ter que colocar isso aqui Em todas as comidas Mas eu preciso, olha Eu basicamente estou morrendo de sede E eu vou beber isso aqui E aí você fala João, mas você não pode beber isso Porque isso não é azul Isso não é azul até agora Espera um minutinho, ó Você está aqui de boa Aí você vai Quantas gotas será, Maria? Umas 10? Quais que eu deixei? Eita Eita Acabou já Tem que se chacoalhar Mano, já está ficando azul A Maria pode beber o dela sem nada, né? Porque o dela já é vermelho Agora vamos misturar isso aqui Mano, olha isso, gente Eu só dei uma mexidinha E já ficou azul Maria, então tecnicamente Eu já posso beber Está azul Vamos experimentar agora Será que ficou bom? Sim O corante dá um gostinho Que eu senti Quando eu comei com a bolacha A Maria falou que o corante dá um gostinho Vamos ver Ah, nossa Ficou gostoso Experimenta Não pode Eu achei que está muito sujinho Sei lá se está um gosto diferente, hein, Maria? Não sei Você nunca tem uma gordura Então, mas eu não estou lembrando agora, sabe? Então, bebidas, ok Pelo menos eu tenho uma bebida A Maria tem uma bebida Também eu vou tomar minha Depois você terminar Agora vamos colocar na geladeira isso aqui, né? Porque quente é ruim demais, meu Deus Gente, venho aqui na laje A Maria está tomando o sorvete dela Um sorvete Vermelho Vermelho, Maria Ah, João, você pode tomar sorvete? A gente achou um Azul Azul louco Só que a diferença é o que? A Maria vai tomar o sorvete normal Eu vou tomar porque fica com a boca toda azul O meu também fica vermelho Mas vermelho é normal Vamos ver isso aqui Nossa Bom Boa, de algodão doce Sorvete bom Mostra a língua Quer? Não Não, está azul já? Mais ou menos Olha a minha O seu é branco Mas a gente não sabia Então vamos dar um desconto pra você, tá? Então, ó E branco é uma cor neutra A Maria está com desconto nessa O meu é azul Mas água pura pode beber, sim? Não Água, todos podem beber água Só se a gente jogar um corante vermelho no seu Só um pouquinho de corante, pelo menos Não, mas água todo mundo pode beber nos vídeos Nos vídeos A gente é hardcore Então é isso A gente está tomando um sorvete aqui A língua já está toda azul Meu Deus Está ficando azul, está ficando tudo azul já Meu Deus Olha quem veio me atazanar aqui no quarto Só porque eu não posso comer fine Porque é vermelha Não quero Sai, Maria, sai Sai, Maria Eu não quero Eu não quero Eu não posso comer Eu só posso comer coisas azuis A gente não achou nenhum doce azul pra mim Nada de doce azul E a Maria tem fine E eu tenho o quê? Nada Ah, é, Maria? Então se liga Eu tenho um chiclete aqui, ó Eu não mostro Acho que é azul Gente, eu vou mostrar pra vocês A Maria está falando que o meu chiclete não é azul Gente, olha aí Vai falar que ele é um pouco azulzinho, ó Essas pintinhas não definem nada Maria, para Você está falando isso só porque você tem fine E aí eu não tenho nada Eu só vou deixar porque eu tomei o sorvete E era branco Mas isso aqui é um pouco azul E eu vou mostrar o recheio também Olha o recheio aqui, Maria O recheio é azul Então, tecnicamente, o chiclete é azul também Só que a diferença é que o chiclete é tipo ardido Não é doce Eu quero alguma coisa doce Eu estou sentindo cheiro de doce Eu queria alguma... Sai daqui, vai Cria doce, bro Doce, açúcar Para de comer, Maria Vai embora, vai embora Meu Deus do céu Não aguento mais Eu só quero comer um doce Maria, Anderson Eu vou comer agora já Você quer comer alguma coisa? Você vai jantar? Eu estou com fome É quase sete horas na noite Eu estou com fome Eu não tenho nada para jantar Mas a gente vai e faz uma coisa igual a minha, entendeu? Eu vou fazer um miojo para mim E depois eu vou colocar corante Pode fazer um miojo e depois colocar corante vermelho Mas você está com fome agora? Não, porque eu comi o doce Tá bom, eu vou ter que comer agora que eu estou com fome Vou pegar meu corantezinho aqui Então é isso, gente Já está aqui o miojo Daqui a pouco ele está pronto Eu vou jantar agora Porque eu estou com fome E a Maria vai jantar depois E a gente vai fazer o mesmo processo para nós dois Porque a gente não tem comida vermelha E nem comida azul Na comida vermelha da Maria A gente vai colocar corante vermelho E na minha comida azul A gente vai colocar corante azul A gente vai ver se vai dar certo ou não Daqui a pouco o miojo vai estar pronto E eu volto aqui para mostrar para vocês Se deu ou não deu certo Gente, olha como ficou o miojo Meu, está azul, não? Está mais no meio de água Mas está azul? Está azul, olha Olha a água do miojo Olha o caldinho Quer um pouco de caldinho azul, Maria? Obrigada Será que vai ficar bom isso aqui? Vamos experimentar agora Maria, você tem que entender Que a sua comida vai ser igual a minha Porque corante tem o mesmo gosto Só vai mudar a cor Eu queria que não tivesse mais miojo Eu ia precisar comer Mas aí Olha aí, está azul Meu, que diferente Parece que eu já comi Deu um gostinho Eu sabia se corante Quando eu comi ele Ele tinha um gosto de água estragada É, é isso Tô sentindo Mano, que cheiro de água sanitária Tipo água de privada É, de privada Como se a gente já tivesse bebido Água de privada, né? Vai comer o prato todo Deixa eu ver Gente, é ruim Não é ruim É ruim sim Só que dá para comer Com o tempero do miojo Assim, fica de boa Fazer o que? Eu não posso passar fome Eu tô com muita fome Daqui a pouco eu vou para a academia Eu preciso comer Então vamos comer isso aqui azul E quando você sentir fome Lembre-se que o seu vai ser igualzinho Esse, só que vermelho, tá? Mais bonito Vai parecer molho Credo Mas vai parecer Credo, olha o seu O seu não tem nada de comida Com esse negócio Meu, eu tenho O meu parece catota de nariz Não, vermelho é melhor mesmo Meu Deus do céu Mas vamos comer isso aqui Que eu não tenho o que fazer, né? Mano, eu fui muito burro agora, bro Meu Deus do céu Vou contar para vocês Eu vim aqui para o meu quarto Fiquei jogando Fortnite e tal Fiquei aqui de boa Joguei Fortnite Fiquei assistindo séries Fiquei aqui no quarto Tranquilo e calma Tudo numa boa, bro Deu que a Maria já jantou E eu não sei se ela jantou certo Se ela, né? É certeza que ela mentiu para mim Ela comeu alguma coisa que tinha lá A minha mãe fez macarrão hoje Macarrão normal Certeza que ela comeu macarrão E me enganou falando que comeu Macarrão vermelho Mas eu que fui burro Eu que tinha que ter avaliado isso Eu estava aqui no quarto Moscando Jogando Fortnite Acabei não vendo Amanhã eu vou acordar 7 horas da manhã Para ir para o CFC Então eu já vou dormir Estou morrendo de sono já Porque eu acordei cedo hoje também Vou fazer minha última refeição Que é iogurte grego Com corante azul Olha como ficou Ficou um azulzinho bem claro Ah O miojo lá ficou ruim Mas o iogurte ficou Gosto de iogurte Mas ficou bom até Nossa Então é isso Esse foi o vídeo De comidas azuis Versus comidas vermelhas Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Comenta mais duas cores aí Para a gente fazer no próximo vídeo Sei lá Rosa versus verde Marrom, laranja Sei lá Comenta as cores aí É nóis Death for Haters Espero que vocês tenham gostado Fica com o próximo vídeo Tchau Até o próximo Tchau